O que queremos fazer neste vídeo é dar um argumento visual do facto de que cosseno de x derivado vai ser menos seno de x. E queremos fazer isto utilizando algo que já provámos no outro vídeo. No outro vídeo nós provámos que a derivada de seno de x é o cosseno de x. Dá algum trabalho fazer isto? Nós provámos isto analiticamente a partir da definição de derivada. E, portanto, o que nós vamos fazer neste vídeo é assumir que esta igualdade aqui é válida e vamos dar um argumento visual para, de certa forma, provar que esta igualdade também é válida. Então, aqui temos o gráfico azul, que é o gráfico de cosseno de x. E depois temos aqui a vermelho o gráfico de seno de x. O que esta igualdade nos diz é que a função representada aqui pelo gráfico azul vai ser a derivada da função representada aqui pelo gráfico a vermelho. Isto é um facto, é um facto que nós provámos rigorosamente num outro vídeo. Então, o que nós vamos fazer aqui neste segundo gráfico é pegar nestes dois gráficos e transladá-los para a esquerda. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui a este gráfico é transladar segundo este vetor e este vetor aqui mede π sobre 2. Esta distância aqui é π sobre 2. E vamos fazer exatamente o mesmo com o gráfico azul. Então, aqui o gráfico azul também vai ser transladado π sobre 2 unidades para a esquerda. E assim, vamos obter estes gráficos que estão aqui representados abaixo. Ou seja, este gráfico azul agora é o gráfico de y igual a cosseno de x mais π sobre 2. Ao fazermos, no lugar de x, x mais π sobre 2, no fundo vamos criar a mesma função, mas que está, de certa forma, transladada para a esquerda. O gráfico dela vai ser igual ao gráfico anterior, mas está transladado π sobre 2 unidades para a esquerda. Aqui vamos ter o gráfico de y igual a seno de x mais π sobre 2. Então, se a única coisa que nós fizemos foi transladar estes dois gráficos para a esquerda, isso quer dizer que a função representada aqui por este gráfico azul continua a ser a derivada da função representada aqui por este gráfico a vermelho. Ou seja, em cada ponto, em cada valor de x que nós escolhermos aqui neste gráfico a vermelho, o valor da tangente, o valor do declive da tangente ao gráfico nesse ponto vai ser dado pelo gráfico azul. Mas isto quer dizer que seno de x mais π sobre 2 derivado, ou seja, derivar esta função, vai ser o mesmo que ter esta. Ou seja, é a mesma coisa que cosseno de x mais π sobre 2. Mas agora, quanto é que vale seno de x mais π sobre 2? Bom, há uma identidade trigonométrica, uma das fórmulas da trigonometria diz que isto é a mesma coisa que cosseno de x. E isto até pode ser visto aqui nestes gráficos. Reparem que este gráfico aqui a vermelho é o gráfico de seno de x mais π sobre 2. E reparem que o gráfico a vermelho tem exatamente o mesmo comportamento que o gráfico aqui acima azul. Ou seja, o gráfico de cosseno de x, de facto, seno de x mais π sobre 2 é igual a cosseno de x. Também podem ver isto facilmente a partir do círculo trigonométrico. É bastante intuitivo aqui esta igualdade. Por outro lado, cosseno de x mais π sobre 2. Cosseno de x mais π sobre 2 é a mesma coisa que menos seno de x. Mais uma vez, é uma identidade trigonométrica. E mais uma vez, também é mais ou menos óbvio a partir destes gráficos. Reparem que aqui tenho o gráfico de cosseno de x mais π sobre 2 e aqui a vermelho tenho o gráfico de seno de x. Então, se fizermos uma reflexão deste gráfico, seno de x, aqui ao longo deste eixo, ficamos com qualquer coisa assim, que é essencialmente este gráfico. Portanto, mais uma vez, cosseno de x mais π sobre 2 vai ser menos seno de x. Então, o que é que diz esta igualdade? Diz que a derivada de cosseno de x vai ser menos seno de x, que era exatamente isso que nós queríamos provar. Então, o que nós fizemos foi assumir que esta fórmula aqui era verdadeira, ou seja, que a derivada de seno de x é, de facto, o cosseno de x. Com isso, mostramos que a derivada de seno de x mais π sobre 2, a derivada desta função tem de ser igual a cosseno de x mais π sobre 2 e depois vimos que, no fundo, esta igualdade era a mesma que esta. Ou seja, de certa forma, isto é uma demonstração visual de que, de facto, o cosseno de x derivado é igual a menos seno de x.